Música Ô doutora me ajuda aqui, fala baixa ali com o pai Tá difícil hoje Ô doutora, abre a porta lá pra mim O som animal ela fica me raviando Fala aí, Baiano, filho da puta! Quem é esse? Ih, tô lá no cu! Salve, fraca. Se você pedir ajuda pra mim, você tá lascada, viu? Ô, boa galera! Ô, boa galera! Ô, boa galera! A doutora é minha amigasso, eu vou matar ela! Excelente, meu irmão. Olha lá. Roube esse carro aqui. Caralho! Seguir, 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 seguir. Guarda esse fuzil velho aí, meu irmão. Isso aí é sacanagem. Ô, Baiano, olha o que tá fazendo. Quem é esse filho da puta, cara? Vai no hospital já, vai. Desce! 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 Caralho! Deixa, deixa, deixa. Bora, Baiano. Tu vai botar em mim aí. Vamos roubar esse carro aqui. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. Pega aí. Não tá moda não. Sai daí, Baiano. Sai daí, Baiano. Sai, cara. Bora, Baiano. Vamos nesse carro mesmo. Depois nós devolve. Ei, pega a visão. Pega emprestada ali pros caras, porque senão os caras vão matar nós. Então vai lá, pede lá. Vamos pedir emprestada rapidinho. Ei, vamos pegar emprestada aqui o carro de vocês. Tem algum problema? Rapidinho, Max. Rapidinho, boy. Ô, empresta o carro aí rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Já, já. Valeu. Valeu. Salve o uísque. Amanhã nós devolve. É, eu não devolvo mais hoje não. Vai tomar no carro. Vamos ficar andando com esse carro aqui. Vamos pintar ele, Baiano. É, não é assim, porra. Agora, tipo, o meu pinto só sabe de que cor. De dourado, porra. Tu pinta com o meu pinto, Baiano? Ih, papo de altar é esse. Pera aí. Ai, deixa eu falar pra tu aqui. Vão lá no morro. Vão lá no morro lá. Vá lá no morro lá, que eu tenho que pegar um bagulho lá. O clima não tá maneiro, tá ligado? Tô cheio de ódio. Rolou algum babado, foi? Ah, o babado que tá rolando é tipo assim... Sabe aquele bagulho ali? Que bagulho ali? Tu viu o filme de ontem? Que filme de ontem? Teu cu em perigo, meu pau em ação. Caralho, tu tá carenta e vai rolar. Não, tô falando sério agora. Tipo assim, tô meio triste, tá ligado, Baiano? Por quê? Vai. Faz a tua graça arrombada do caralho. Não, agora não é graça não. Tô tristão, porra. É mesmo, a vacilada do Fedoca foi. Porra, a Fedoca me largou, velho. Te traiu? Me largou, me largou. Me traiu o quê? Ela me largou, terminou comigo. Tô solteiro agora. Eita, caralho, é mesmo, hein? Ela não quer mais nada comigo, não. Falou que ela... Ela vai... Viajou, não quer mais nada comigo. Encontrou... Vai encontrar outra pessoa que faz melhor pra ela. Que eu tava fazendo muito mal pra ela. Só queria saber de... Foi um livramento, porra. Foi um livramento então, porra. É, eu acho que... Será que foi, Baiano? Foi um livramento. A gente vai tomar no cu só PV frango, porra. Vai tomar no cu... Tô sofrendo. Que ideia é essa? Repete aí. Repete esse último momento que ela falou aí. Que ela ia e ela viajou pra ver outro cara. Não, não viajou pra ver outro cara, não. Ela falou que viajou. Que eu não tava dando muita atenção. Só brotava pra dar tarugo. Ah, entendi, Baiano. Aí tipo assim, Baiano. Tô sofrendo pra fazer sexo, né? É, ela alegou isso aí. Mas tipo assim, não é dessa forma que minha vida tá corrida, sabe, Baiano? Tô ligado. Aí agora ela... Porra, eu tô sofrendo pra caralho, cara. Tô sofrendo. Tô sofrendo. Tô sofrendo não, porra. Eu não vou mentir não. Tô sofrendo pra porra. Não, cara. Tu é menino. Sofri não, porra. Eu tô aqui pra isso. O que que eu vou fazer agora sem ela? O que que eu vou fazer agora sem ela? O que que eu vou fazer pra mim, porra? O que que eu vou fazer pra mim, porra? Tem a tua rapariga aí pra tu, porra. Tem a tua mulherzinha, tá ligado? Tu conhece a tua rapariga? Tu vai esquecer ela rapidinho. Não, conheço não. Eu sou casado, porra. Como é que eu vou conhecer rapariga? Tá me tirando a sua otária? Não, eu não sabia não. Eu tô tristão, porra. Não, cara. Ainda vai achar mulherzinha pra tu, porra. O que não faltam? Duas coisas aqui não faltam nesse mundo. Piroca e mulher, porra. Piroca eu não quero não, seu filho da puta. O que, cara? Piroca eu tô enfiando esse cu. Salve, PV. Salve, salve, irmão. Tamo junto. Como tu tá? Salve, baiano. Salve. De boa, de boa. Vai? Tá ruim só pra mim. Oi? Tá ruim só pra mim. Valeu, rapaziada. Boa noite aí. Boa noite, quebrado. É quem aí na voz? Tomate, pai. Tomate seca? Que que é a outra aí? Cali. Qual foi? Tá de morro aí no murro aí? Oi? Você falou? Qual foi? Vem com... Vem com... Vem com... Vem com... Ah, peguei a visão. Já é, qualquer bagulho só aciona a nós aí. Vem com... Vem com... Bora ali, baiano. Pô, baiano. Tipo assim... Minha garganta tá ruim pra tu, pai. Meu robô fica... Tá, tá. Tem hora que dá umas... Tá? Então nessa... Tá com rádio aí, mano? Deixa eu entrar na rádio aqui. Tu vai ter que pegar um fuzil ali pra mim. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, tudo bem? Tudo. E aí? Como tu tá? Tô cansada, mano. Cê é louco. Fé, 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 rapaziada. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite aí também, galera. Boa noite aí também. 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 Vou pegar um fuzil pra tu aqui. E um colete. E um colete. Esquece não. E um energético. Se não for pedir muito pra tu. Pô, tu quer demais. Tu não quer logo tudo. Vai tomar no puto só reclamando. Se fuder, moleque chato do caralho. Porra, bicho pra reclamar que são caralho. O baiano. O baiano. O baiano. Vou te dar um AK. Serve? Boa noite. Beleza. Serve? Qualquer fuzil na minha mão é perigo constante pros inimigos. Mas, tipo assim, não tem G3 aqui nesse baú, não. Tem bala? Bala tem. Pega bala então, que deve ter no lado de baixo. O Pantiago tá aqui, hein, mano. Tem que ficar ligado pra quando o cara tá aí. Eu já sabia que eu te botei de quarto. Deitava nesse rabo. Ai, sério mesmo? Ai, vou acionar o morador todo. Vou dar o cargo de cada um pra esse vagabundo saber o que vai fazer no morro. O bagulho não vai ficar abandonado, não. Entendeu, irmão? É... Qual rádio? Bora, ninguém fala nada na rádio. Vou sair dessa rádio aqui e vou lá pra outra lá dos moradores. Beleza. A do morador é qual mesmo, tu sabe? T157, né? Valeu, morador. Valeu, meu relíquio. É nóis, rapaziada. Salve, salve. Valeu, meus moradores. Tá geral pela pista, naquele pique. Geraldo, você tá esperando a laje aqui, mano. Nos pau aqui. Só vem aí no burra aí, minha rapaziadinha. Viver franco quer trocar ideia de vocês. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos esperando a laje. Não é aqui não. É aonde, bai? É aonde? Ali, aqui, ó. Aqui, porra. Aonde? Ali, ó. Aí, nessa caixa aí, ó. Ali, segue, eita. Filha, pariga. Peguei aqui. Só tem pistola. Vou te dar uma pistola. Porra, é o quê? Pega uma cá pra mim, porra. Deixa eu ficar de pistola. Tá achando que eu sou o que? Morador, é porra. Tô batido demais, porra. Vai chamar no cu. Vai chegar alguém na pavada de pistolinha. Os caras já vão entrar na místia, porra. Vai tomar no cu. Meu bigode não vale nada. Não, é? Qual, cara? Ficou de pistola mesmo, mano. Tu tá dando... Nem passei rajada essa porra é, porra. Se fosse uma PT rajada, beleza, porra. Tu não vai me dar pistola, não. Eu vou me dedar contigo. Ah, tudo bom. Beleza. Tu acha que eu vou te dar pistola, rapaz? Falei, gostei, bai. Os tapas do teu peito aí, porra. Porra? Cheitão. Caralho, ia lavar. Bateu fortão, irmão. Qual foi? Não, caralho. Mas foi nenhuma. Eu bati assim por bater, tá ligado, bai? Pra dizer que tu é o cara do momento, porra. Deixa eu botar uma roupa aqui pra a galera não falar que eu comei a paparada. Foda que eu não tenho sapato, mano. Vamos lá, vamos. Olha o colete aqui, toma. Sai aqui na porta do hospital aqui. Me busca aqui, ó. Sai, eu tô indo aí. Calma aí. Calma aí. Calma não, mano. Little Seat. É, colete. Toma. Acho, cara. É só tu descer. Puxa aí levar no patuja. Ô, Baiano. Tá com algum... Pega algum carro. Abre aí, abre aí, porra. Vai, vai, vai. Vou guardar essas munição lá em cima. Tem duzentos e galo aqui. Ô, Baiano. Fala. Guardar essas munição aqui, pera aí. Guarda aí, guarda aí.